Vou falar com o Granger Ferreira porque ele tem informações sobre o segundo Grand Prix Rancho Gabriela. Você vai entender o que que teve lá hoje. Prova de tambor, não é isso, Granger? É isso mesmo, Alexandre. Inclusive, começando mais uma etapa, durante todo o dia de hoje, nós estamos acompanhando essa prova aí dos três tambores, né? Inclusive, com todo o cronograma, já com categoria profissional. O que que ocorre? Nós temos três tambores, nós estamos aqui no Rancho Gabriela, que fica na RJ 158, entre o bairro da Pecuária e o distrito de Santa Cruz. Essa arena imensa, ela a todo instante, ela é trabalhada com um trator pra deixar o mais preparado o solo possível pra essa disputa. Nós temos três tambores que estão separados por 30 metros cada um. E aí, qual é a situação? O cavalo e o cavaleiro passam numa fotocela, a gente tá vendo esse momento, ele passa pelo primeiro tambor, perceba que ele tem que dar uma volta completa no tambor. Passou pelo primeiro, ele passa pelo segundo e, ao mesmo tempo, tem um cronômetro voando em segundos. Ele vai agora para o terceiro e pega uma reta em direção a essa fotocela que vai dar o final da prova dele. Ele fez todo esse percurso em 18 segundos, 974 milésimos. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, nós tivemos aí um campeão, que é o Nivaldo Almeida, ele conquistou com 16 minutos e meio, abaixo de 16 minutos e meio, e levou no profissional. Enfim, isso rola durante todos os dias até o domingo. E agora, com 16 segundos, agora, 16 segundos, perdão, 16 segundos e 400 milésimos. Muito rápido. E aí fica quase que imbatível o número dele, mas outras categorias tantas vão estar disputando até o domingo. Também tem eventos de shows que vão estar ocorrendo na sexta, sábado e domingo. E ontem, nós tivemos um dia específico para a prova de seis balizas. Seis balizas. E essas seis balizas foi a atração, inclusive aos classificados, garantiram vaga no campeonato estadual. Acompanhe na matéria. As estrelas entram em cena. Vamos ver o placar, vamos ver o que quiser. Vamos ver o que quiser, na primeira da tarde. Começa a quente o show do BPL Game. Cavaleiros e cavalos dominam a atenção com a prova de seis balizas, abrindo os dias de competições hípicas em campos. Mas antes mesmo dessa correria em disputa na pista, tem toda uma preparação, que começa no ambiente de grandes proporções, onde a estrutura apresenta todas as condições para a realização do segundo Grand Prix Rancho Gabriela, a maior prova de três tambores do estado do Rio de Janeiro. É uma estrutura muito boa, tanto para os competidores que vêm de longe, para ter essa importância, ter as coisas que ajudam mesmo quem vem cuidar dos cavalos, quem vem competir, porque tem que ter uma estrutura boa para quem vem assistir, mas também tem que ter uma estrutura boa para quem vem de longe ficar aqui e competir, que estão prestigiando e que fazem isso acontecer. Com eventos até o domingo, Gabriela relaciona as atrações. A gente vai ter seis balizas, agora mais no começo da semana a gente tem mais os profissionais, e mais para o final a gente tem os amadores, jovens, e vamos ter também três tambores, que é a parte que eu participo, que a gente vai ter tanto os profissionais quanto os amadores também. Vai ter o rodeio, que é bem legal, é uma atração bem grande, bem divertido, com premiação bem alta para as competidoras e para as mulheres. Com 120 mil metros quadrados, o rancho conta até com um ambiente para que os competidores fiquem em seus motos ou caminhões home. É o caso do Cláudio e a família dele, que são de Barra do Piraí. É muito importante para estar sempre monitorando o cavalo, o manejo, que está sempre olhando os animais e família reunida, isso aqui é ambiente de família, é a hora da gente estar socializando, encontrando os amigos do cavalo, competindo também. Poder viver a paixão pelos cavalos e ao mesmo tempo conviver com a família faz toda a diferença. A gente está aqui em prol do cavalo, unindo a família, unindo os amigos, é o momento da gente estar reunindo os amigos do cavalo, né, e competindo também de uma forma saudável. A vida do cavalo é uma vida de família e uma vida saudável, né. Na prova de seis balizas, a precisão e o tempo precisam cavalgar juntos. Nesta prova, as balizas são colocadas em linha reta, separadas seis metros e quarenta centímetros uma da outra. O competidor, que fizer o percurso correto em menor tempo, vence. Você passa por todas as balizas reto, ao final da última baliza você vai vir contornando elas, você volta contornando elas e volta com o cavalo em linha reta para fechar o tempo aqui. O cuidado com os animais é de suma importância. Uma completa inspeção ocorre antes das provas. Nós fazemos a inspeção antes, tá, para garantir que esse cavalo, ele é registrado na associação, ele tem o número de chip, se é aquele cavalo que fez a inscrição, é o cavalo que está correndo, tem toda uma conferência aqui da parte do juiz. E após o percurso, ele vai passar aqui que a gente vai analisar toda a parte de bem-estar animal. Se houve alguma feridinha, se a embocadura dele está de acordo com o regulamento, se o competidor tem o peso mínimo exigido também. A gente faz toda essa parte do bem-estar animal, né, para assegurar tanto o animal também quanto o competidor. Isso é apenas o início. As provas hípicas vão até o domingo com muita adrenalina, conquistas, com espaço aberto ao público em ambiente familiar. Eu acho muito importante para as pessoas verem também como os cavalos são importantes para a gente, para elas verem como são animais incríveis e conhecerem tudo que esses animais são capazes de fazer. E a felicidade que eles trazem para a gente também, né. E assim foi a prova de seis balizas. Como nós mostramos três tambores e falei do recorde, pelo amor de Deus, hein. 16 segundos, 471 milésimos. É difícil bater o Nivaldo Almeida. Portanto, é isso que ocorre aqui no Rancho Gabriela. Alexandre. Tá certo. Grande Ferreira ao vivo do Rancho Gabriela, o centro hípico em Campos dos Goitacates. Sem dúvida alguma, tá. Um local que está sendo, recebido todo um carinho aqui, até porque é destaque aqui na nossa região.